Vereador Luiz Flávio PT. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham aqui do plenário ou de casa e não tem como eu deixar de falar sobre as enchentes no nosso município. Mais uma vez a chuva veio forte e ela causou estragos nas mais diversas e variadas regiões da nossa cidade. Quero aqui me solidarizar com os moradores do Jardim São Luiz, os moradores também da parte baixa ali do Jardim São Luiz que tiveram a casa invadida pelas águas. Me solidarizar com os moradores do bairro São João que foram feitas obras e prometiam que não havia mais enchente, ocorreu enchente novamente ali na rua Santa Helena. Hoje mesmo estive com o morador ali da região, o GEL, que me passou todas essas questões ali relacionadas ao bairro São João. Quero me solidarizar com a nossa cidade. E a nossa cidade, para que a gente possa minimizar os efeitos das enchentes, ela precisa investir em obra estrutural. São obras de grande porte. E quero aqui já adiantar, vereador Sazak, que numa certa ocasião, V. Silêncio comentou aqui que nada foi feito na cidade com relação às enchentes. Eu quero aqui recordar, e eu depois falei sobre esse tema, o senhor não encontrava aqui no plenário, e eu quero recordar que foi feito muita coisa pelos governos anteriores na área de enchente. Principalmente o piscinão no Jardim do Marquês foi com dinheiro conseguido, com recursos conseguidos à época do ex-prefeito Hamilton. Pode falar. Bom, vereador, é importante destacar o seguinte, né, que aquela obra ali do piscinão, ela estava parada desde 2015. Aí essa obra, na verdade, ela foi retomada por falta, de repente, demorou-se para retomar tudo mais, por falta de prestação de contas, e nisso não havia liberação de recurso, foi feito um novo projeto, e posteriormente feita uma nova licitação, ou seja, ela não foi continuada, então é diferente. Obrigado, viu, vereador? Sim, o governo que assume, lógico que ele tem que dar segmento às obras que estão em andamento, então não é verdade que obras não foram feitas, posso dar o exemplo do piscinão do Vila Formosa, é uma obra também que ajudou muito a combater as enchentes na região, e o piscinão da Nilo Máximo, ele ajudou demais no Escoamento de Água, se não fosse aquele piscinão hoje, e o senhor sabe que uma obra de drenagem daquele porte exige muita coisa, inclusive projetos complexos, foi feita nos governos anteriores, então não dá para a gente enxergar a cidade de que não foi feito nada, pelo contrário, posso aqui citar outros prefeitos, o Telmo, o BSL, certamente fizeram alguma obra de drenagem. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Cassununga, o Cassununga, qualquer chuvinha que dava, enchia, não enche mais, essa obra foi feita também no governo do prefeito Hamilton, então obras foram feitas. Agora, eu quero me debruçar aqui sobre as promessas de campanha que foram realizadas para a população, e que essas obras não saíram do papel. Vou dar um exemplo aqui para você, primeira, qual que era o objetivo? Canalizar o corre do tanquinho do Vila Ita até o Rio Paraíba do Sul, está em fase de projeto ainda, essa população vai continuar sofrendo, a população ali que o senhor bem conhece, do Nova Jacareí, da Avenida Diogo Fontes, enfrentaram enchentes de novo, enfrentaram enchentes, e o governo atual diz que é resolver as enchentes, então essa obra não foi feita, pelo contrário, fizeram um estrangulamento ali na passagem da ponte, na Diogo Fontes, que piorou, agravou a situação dos moradores da Diogo Fontes. Nós estamos encaminhando isso pela Defensoria Pública, já tem inquérito aberto na Defensoria, já tem procedimento aberto, porque a Defensoria precisa saber por que o dinheiro que foi, que era para ter sido direcionado para Diogo Fontes, que veio um projeto de lei para a Câmara que na primeira legislatura que eu participei, que foi encaminhado para a JTU, por que que não aplicaram lá na Diogo Fontes? Nós aqui viradores tivemos uma promessa de que o dinheiro seria tirado da Diogo Fontes e depois retornado, não retornou, fizeram com todo respeito um asfalto meia boca ali, não teve o cuidado de fazer um asfalto que é melhor do que antes, é melhor, mas vai fazer a obra? Faz bem feita, não é? E precisaria fazer a drenagem ali. Então nós já encaminhamos isso na Defensoria Pública e esse procedimento está com o doutor Bruno Miragai, que está acompanhando essa solução, porque foi retirado o dinheiro que era para ter sido aplicado de Diogo Fontes e encaminhado para a área do transporte. Inclusive foi aprovado aqui na Câmara, mediante a promessa de que a obra lá seria feita e não foi feita. Vamos pegar aqui o segundo ponto, construir o piscinão do Córrego Seco próximo a Sebrace, com o objetivo de reter as águas da chuva na região do Parque Califórnia e Jardim Luíza. Esse piscinão do Córrego Seco não sai do papel, não sei se nem projeto tem, por quê? Essas águas quando descem o morro ali pela região do Jardim Califórnia, do Parque Califórnia, do Alto de Santana, alaga toda aquela região. É Jardim Luíza, é o condomínio que está próximo ali, que agora me fugiu o nome, mas é próximo ao Alto de Santana. Teve água entrando dentro das casas das pessoas que moram no condomínio. Vai resolver com uma limpeza do Córrego? Não vai. Vai resolver com o quê? Com a construção de piscinões, que são obras que demandam recursos mais vultuosos, que demandam projetos mais tecnicamente complexos, e aí não dá, porque está aqui no programa de governo e eu não vejo se mexer. Melhorar a canalização do Córrego Tudio na região central, Rua Minas Gerais. Novamente, os moradores da Rua Minas Gerais enfrentaram chens esse ano. Os moradores lá tinham a promessa de que nunca mais haveria enchente na região e houve, houve novamente a enchente. Nem o piscinão do Ture conseguiu suportar a água com a finalidade de que os moradores na parte baixa da Rua Minas Gerais não sofressem. Sofreram enchentes novamente. Tem outra promessa aqui, promover obras de drenagem e revitalização da Rua Ramira Cabral, no centro da cidade. Olha, qualquer chuvinha que dá, a Rua Ramira Cabral fica debaixo de água. A gente vê ali frequentemente a água transbordando pela Rua Ramira Cabral. Então, são pontos que são colocados em programas de governo, mas que, infelizmente, a gente não vê sair do papel. Está aqui, eu não gosto de fazer oposição unicamente partidária, briguinhas políticas. Não, eu acho que é o seguinte, se um governo foi eleito e colocou em seu programa de governo, é isso que eu tenho que cobrar enquanto oposição. Respeitando, respeitando V. Exª, respeitando o prefeito da cidade, mas isso não impede de eu, como vereador, fazer essas cobranças em nome da população que não aguenta mais as enchentes em sua casa. E, por falar, vereadores, na obra da terceira ponte, está aqui, entrevista da Vanguarda. Diz-se que a terceira ponte seria entregue no mês de março. Está crua a terceira ponte? Foi 70% da obra concluída? Quando será entregue? Já está um ano atrasada. Eu estou esperando o pedido de informação que eu fiz na sessão passada aqui, para saber qual o aumento do custo, mas certamente já ultrapassou mais de R$ 6 milhões. R$ 6 milhões de aumento, você pode investir no esporte, você pode investir na fila de cirurgia. Muita gente esperando cirurgia, muita gente esperando consulta, médica, especialista e não consegue. Há especialidades que demoram um ano para a pessoa poder passar no médico. Ora, eu não posso vir aqui e achar que está tudo maravilhoso. Não, nós temos que colocar os pontos, nós temos que colocar as questões que a população nos cobra na rua. Reconheço algumas coisas que foram feitas? Claro que reconheço, não é? A gente tem que reconhecer quando a coisa é boa, quando a coisa saiu do papel, tem que reconhecer. Mas, nesse caso das enchentes, as obras que foram comprometidas, que foram prometidas pelo atual prefeito, até agora, infelizmente, não resolveram a situação da população da nossa cidade, o que é muito ruim. Quero também colocar as fotos aí com relação aos atendimentos que eu fiz, agradecer a visita da Dona Graça, o Sr. Celso também, que esteve aí no meu gabinete, a Dona Lourdes, lá do 1º de Maio, que esteve aqui no nosso gabinete. São algumas pessoas que passam por aqui, que acompanham a sessão de câmara e a gente faz questão de deixar as fotos aqui na TV, para que a gente também possa mostrar que as pessoas dos bairros vêm até a Câmara Municipal, nos solicitam coisas, nos pedem coisas, nos ajudam no nosso mandato. Quero, por fim, falar do quadro É o Seu Direito, como toda semana a gente tem feito, e hoje eu vou falar sobre a aposentadoria por invalidez, que é uma espécie de benefício previdenciário garantido aos trabalhadores ou trabalhadoras que ficam, por conta de alguma doença, impossibilitado permanentemente de exercer alguma atividade de trabalho, ou melhor, atividade habitual de trabalho. Se a pessoa, por conta de uma doença, não consegue mais exercer permanentemente a sua função, o seu trabalho, ela pode ingressar com o pedido no INSS para requerer a aposentadoria por invalidez. Primeiro, é um processo. Quando a pessoa recebe uma doença ou tem uma doença ou um acidente de trabalho, primeiro ela é afastada da atividade de trabalho por 15 dias. E esses 15 dias, o empregador é que paga. Após 15 dias, ela ingressa no INSS. A partir do 16º dia, é o INSS quem tem que pagar. Agora, qual que é a diferença entre a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? É muito simples. Na aposentadoria por invalidez, a doença, o problema de saúde, tem que permanentemente, para o resto da vida, impossibilitar aquele trabalhador de exercer atividade de trabalho. O auxílio-doença é quando a doença temporariamente impede o trabalhador, a trabalhadora, de exercer atividade de trabalho. É um benefício temporário. A hora que o trabalhador recupera a sua capacidade de trabalho, ele volta a trabalhar e cessa o auxílio-doença. Esses dois benefícios são previdenciários, são pagos pelo INSS. O que acontece muito? A pessoa passa na perícia do INSS e a pessoa é reprovada na perícia. Parou por aí? Não. Se aquela doença estiver incapacitando ela para o trabalho, ela precisa ingressar em juízo, porque é o aperito do juízo que vai fazer essa análise e verificar se ela tem ou não direito a esse benefício. Muito obrigado a você que tem acompanhado o nosso mandato.